Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu trouxe aqui fundos imobiliários que todo investidor tem que ter, na minha opinião, na carteira. Eu tenho e acredito que sejam bons fundos pra você aí estudar. Agora, antes de mais nada, eu vou pedir o que? O seu like, meu amor, dá um likezinho aqui pra gente, fortalece o nosso canal, vamos compartilhar esse vídeo pra ficar, né, pro YouTube entender que é importante. Já se inscreve aqui e ativa o sininho, certo? Vamos para o nosso vídeo, quais serão esses fundos imobiliários que todo investidor deve ter na carteira? O primeiro fundo imobiliário é ele, é o XP LG11, que é um fundo do tipo tijolo, tá certo? Investe em imóveis propriamente físicos e está no setor de logística. Esse fundo investe em galpões e são galpões muito bem localizados, a gente vai falar aqui pra vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10 e informações do XP LG. Olha só o que a gente vê aqui, a cotação hoje, na data de hoje, tá certo? A gente vê que entregou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,43%. O PVP, que significa o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, preço da cota do fundo perante o valor patrimonial, tudo que aquele fundo tem, abaixo de 1 está indicando que por esse indicador está barato. PVP em 0,86, liquidez diária acima de 1 milhão que eu gosto, ou seja, volta pra cá, liquidez, o quanto que ele é negociável, compra e venda, compra e venda, precisa ser, né? Pra ter alguém pra comprar, caso você queira vender. Liquidez diária 3,72 milhões, muito boa. E teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,25%, como a gente tá vendo na tela. Agora, descendo um pouquinho mais, olha lá o que a gente vê aqui. A cotação. Por quê? Volta pra mim. Qual é uma forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Primeira, aluguéis isentos de R. Por mês, cai aquele aluguelzinho que você não paga em R. O fundo te paga e tudo bem, tem um gestor lá cuidando e te paga. E a segunda forma é a cotação, né? Se hoje a cota tá em R$90 e amanhã tá em R$100, pô, já valorizou a cota. O que a gente vê aqui, olha lá. Começa aqui, né, em 2018, a gente tem um pico em 2019, quando muitos investidores vêm para a Bolsa investir em fundos imobiliários, cai na pandemia e agora, olha, já vem aqui se recuperando, né? Fundos de galpão que muitas empresas, volta pra cá, vão continuar utilizando pra colocar estoque, né? Pra ter ali onde colocar as mercadorias. Agora, descendo aqui, olha só, dividendo. Esse fundo, Carol, ele paga dividendos recorrentes, o XPLG? E o que a gente vê, olha lá, ele sempre paga dividendos, sempre pagou, e são o quê? Recorrentes, são bons dividendos. A gente vê nos últimos cinco anos aí, como a gente pode ver. Então, pra mim, é um ótimo fundo. Agora, tem galpão, é bem localizado? Isso é importante a gente saber, por quê? Se tá nas capitais, muito provavelmente esse galpão vale mais, se tiver em boas localidades geográficas. Vamos dar uma olhadinha, olha aqui. Tá aí na tela. Lista de imóveis, tem seis em São Paulo, Pernambuco tem quatro, Rio Grande do Sul 1, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas. Ou seja, está super bem localizado e a maioria dos imóveis estão em São Paulo. E olha só, continuando aí, a gente tem bons inquilinos, olha lá. Centro Logístico Cajamar, Condomínio PP2, Galpão WTTP2, são bons inquilinos, tá certo? Leroy, aqui de São Paulo, Panasonic, também ótimo inquilino. Tem aqui, ó, Distribuição Via Varejo, Unilever. Então, são bons galpões. E o que a gente tem que saber também? A vacância. Por que a vacância? O que significa a vacância? Quanto maior a vacância física, significa que está mais vaga. Ou seja, não é bom. Pode ser que os inquilinos não estejam ali. E isso a gente vai olhar. Olha a vacância aqui, 6,80%. 100% ruim, mas está em 6,80%. Os galpões estão voltando, eu acho muito positivo, tá gente? Então, é um fundo que eu acho sim, que todo investidor deve ter na carteira, na minha opinião. Vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o KNRI11. Muitos investidores conhecem, o KNRI11 é do tipo tijolo também. É um fundo que muitas pessoas gostam porque ele oscila menos e é do tipo híbrido, tá certo? Investe em imóveis que podem ser diferentes, diferenciados, e não precisa ser só galpão ou só laje, pode diversificar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Investidor 10, algumas informações. Ele é do grupo Quineia, que é bem conhecido, excelente. Faz aí, né, gestão de vários fundos imobiliários. A cotação aqui na data de hoje, 136,34. A gente também vê o dividend yield aí entregue nos últimos 12 meses, 7,61%. Olha lá, o PVP abaixo de 1, como eu falei no primeiro fundo, indicando que está barato, em 0,85. Liquidez diária acima de 1 milhão, acho muito bom, 3,04 milhões. E teve valorização nos últimos 12 meses de 8,88%. Aí, descendo um pouquinho ainda, continuando aí, num outro gráfico, a gente vê a cotação do KNR11. Olha lá, né? Sempre vem aqui, né, como eu falei, em 2019, quando tem um bom número de investidores, graças a Deus, indo para a Bolsa, ele sobe, depois cai na pandemia, despenca, e agora, ó, está voltando ao normal ali, vem, né, uma oscilação, mas já está voltando ao normal. Olha só, ele está, se você ver aqui na ponta, ele não está ainda no topo histórico, tá, gente? Um pico ali em 2019. Volta para cá, dividend yield, os aluguéis que caem isentos todos os meses, tá certo? Na sua conta. Olha lá, nos últimos 5 anos, como a gente pode ver, KNR11 paga dividendos ali, constantes, tem picos, mas sempre está pagando os acionistas. E como eu falei, para vocês voltarem para mim no primeiro fundo, esse fundo tem imóveis, ele é um fundo do tipo tijolo. Estão bem localizados? Olha lá o que a gente vê aqui, né? São Paulo, boníssima região, tem 14 ativos, Rio de Janeiro tem 4, e Minas Gerais tem 2. E olhando aqui embaixo, eu coloquei alguns inquilinos, olha lá, né? Tem aqui Edifício Corporate Lagoa, tem aqui Jundiaí Global, tem aqui Centro de Distribuição Bandeirantes, tem aqui, ó, Bela Paulista, Santa Cruz, são alguns, tá gente? De Distribuição. Então, é um fundo bem diversificado, tá certo? E, antes de eu falar o terceiro fundo, que, ó, é um fundo que, pra mim, tá barato, tá bem descontado, eu tô de olho pra esse ano. Eu queria falar pra vocês da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição, comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu vivo de dividendo. Pessoal, eu tenho a minha liberdade financeira, graças a Deus, mas eu quero que você também tenha. Para de me enrolar, preguiçoso, preguiçosa, vem aqui no link da comunidade e vamos estudar. Lá você vai ter mentorias fechadas comigo, o que que eu tô comprando, o que que eu tô vendendo, por que que eu tô fazendo isso. Pra quem tá começando, enfim, pra quem tá aí também querendo saber, carteira recomendada de fundos imobiliários e ações por belíssimos estrategistas da Norte, tá certo? Você vai ganhar planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira, a gente te ensina a fazer isso, junto comigo e com o André, que é meu irmão. Então, meu amor, tá moleza, tá fácil e tá na hora de investir. tá na descrição. O nosso terceiro fundo imobiliário é quem? O HG R11, é um fundo do tipo lajes corporativas. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá, o HG investidor 10, olha lá, é um fundo que tá na cotação 120,81, entregou dividend yield aí nos últimos 12 meses, 9,16%, o PVP abaixo de 1, bem descontado aqui, em 0,75, liquidez diária acima de 1 milhão, 1,86 milhões, boa, e teve uma queda, né, nos últimos 12 meses, 3,62%. Continuando a cotação, a gente vê aqui, né, ela veio em 2019 no pico, pandemia afunda, e depois agora já tá se recuperando, mas como a gente vê aqui na ponta, tá bem longe do topo histórico, bem longe mesmo aqui, tá, gente? Por quê? Volta aqui. Por que lajes corporativas sofreram? Por que muitas pessoas foram trabalhar no home office? Mas não dá pra ficar sempre em home office. Por quê? Porque a gente quer ter contato com as pessoas, as empresas querem ter esse contato, e botar a galera pra trabalhar também, porque tem gente que não rende tanto no home office. Então, vamos trabalhar. E aí, descendo um pouquinho, a gente vê o dividend yield aí do HG, olha lá, nos últimos 5 anos sempre pagou, teve um pico sim, 2021 bem forte, e agora em 2022 caiu naturalmente, mas deve voltar a pagar sim. E outra coisa, a cota deve se valorizar, e olha como ela tá pra baixo na valorização. Agora, imóveis, vamos dar uma checada, a gente vê aqui a lista, olha lá, 17 ativos em São Paulo, Rio também 2, Rio Grande do Sul, e Paraná 1. Ótimas capitais, onde gira muito comércio, muita economia, principalmente aqui, temos aqui em São Paulo, são lajes bem localizadas, e vamos falar um pouquinho dos imóveis que tem, olha ali os inquilinos que ele tem, tem aqui, Centro Empresarial Dom Pedro, tem aqui Berrini One, que é muito bom, é um eixo ali, Brooklyn, Centro Empresarial Cidade Nova, Teleporto, que fica no Rio de Janeiro, Edifício Paulista Star, que fica em São Paulo, né, então assim, tem bons inquilinos, olha lá, Empresarial Transatlântico, tem aqui, tem muitos imóveis, até a Tops tá aqui, eles têm. Então, gente, e olha só quem é inquilino aqui, olha o que eles têm, Edifício Faria Liners, e agora vamos dar uma olhada na vacância hoje, tá gente, 22,25%, está desalugado alguns imóveis, pra mim não me preocupa, porque são imóveis bons, vai voltar a economia, essas lajes vão continuar sendo procuradas, são lajes caras, Então, eu gosto muito desse fundo, tá certo? E tenho na carteira, e estou inclusive comprando. Agora, vamos continuar aqui, qual o próximo fundo? É o KNCR11, tá gente, é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhada, olha lá, o Investidor 10 aqui, também é, né, da Quineia, que é uma belíssima gestora, cotação hoje, 96,90%, pagou, dividendo de YUD aí, 12,81%, também está barato, com liquidação, 0,96%, olha como é negociado na Bolsa, a liquidez diária é muito acima de 1 milhão, 12,56 mil, e a valorização aí, de 7,32%. Vamos dar uma olhada na cotação, olha lá, né, a gente vê, uma derrapada na pandemia, derrapa bastante, infelizmente, mas agora já está voltando, e se favorecendo, por quê? Né, nos últimos 5 anos, a gente vai aqui, volta pra cá, é um fundo do tipo papel, está atrelado a ativos da renda fixa, está atrelado a CDI, a IPCA, quando sobe, né, quando a taxa CDI sobe, ou a inflação sobe, ele tende a se valorizar, então, está subindo o preço aqui. E, continuando, dividend yield, paga, nos últimos 5 anos, veja, paga, né, quando a taxa de juros está menor, ele paga menos, como eu falei, a taxa Selic cai, e agora que subiu, a taxa de juros, juntamente sobe a taxa CDI, olha lá o pico, aumentou muito o pagamento de dividend yield. E agora sim, vamos para o nosso último fundo, que é quem? O VISC 11. VISC 11, meu amor, que é um fundo do tipo tijolo, mas foca, investe somente em shopping centers, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, olha lá, o VISC 11, que é cotado a R$101,49 hoje, pagou também dividend yield, de 8,56%, PVP alô, abaixo de 1, em 0,88%, liquidez diária acima também, de 1 milhão, 2,10 milhões, e teve uma valorização, nos últimos 12 meses, de 7%. Sobre a cotação nos últimos 5 anos, a gente continua vendo aí, olha lá, 2019, a galera lá no shoppingzão, entrando na bolsa, mas, claro, sofre muito o setor shopping, toma uma porrada aqui na pandemia, e agora está voltando devagar, os shoppings, que vão continuar sendo entretenimento do brasileiro, meu amor, e se eles quiserem, vão se recuperar rapidamente mesmo, é isso que a gente espera. Setor shopping apanhou bastante, durante a pandemia, porém, está se recuperando. E se a gente vê aqui, o dividend yield, nos últimos 5 anos, ele também entrega, sempre entregou, teve pico, 2020 naturalmente cai, aqui na pandemia, pois já está pagando normalmente, já está voltando a pagar, o nosso querido dividendo. Carol, e os imóveis? Como é que está a localidade? Como é que está as localizações aqui? Tem bastante ativa, é bem diversificado, olha lá, tem no Rio, tem São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Paraná, quer dizer, está em todas as capitais, o fundo está bem posicionado. E aí a gente vai ver aqui, para baixo, alguns imóveis, olha lá, Center Shopping Rio, tem aqui Shopping Iguatemi, em Santa Catarina, Shopping Iguatemi, no Ceará, tem aqui também, você vê que são ótimos shoppings, tem o Shopping ABC, Shopping Granja Viana, então quer dizer, gente, Minas Shopping, tem imóveis e são shoppings bem localizados, que não tem início a se recuperar. E agora vamos dar uma olhadinha, a vacância em 6,10%, uma vacância baixa, 100% é ruim, significa vago, mas, poxa, os shoppings, mesmo assim, sofrendo, está em 6,10%, então para mim, eu vejo esse fundo como muito positivo, eu trouxe aqui, fundos diferentes, fundo de papel, fundos de tijol, em setores diferentes. Por que, meu amor? Diversificação, não coloca tudo num fundo só, diversifica ali por setores. Eu, Carol, na minha visão, todo investidor tem que investir, tem que ter esses fundos na carteira, não é recomendação de compra, está certo, meu amor? Isso eu trago aqui os meus estudos, fundos que eu tenho e que valem a pena de se estudar, está certo? Agora comenta comigo aí, você, você investe nesses fundos imobiliários? Em algum desses fundos? Vem aqui embaixo, comenta aqui com a gente, compartilha. Carol, eu invisto no Visque 11, Carol, eu invisto no KNR11, eu quero saber de você. Está certo, meu amor? Por hoje é só, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, um beijo de luz e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.